Ezequiel, capítulo 3 Deus disse Homem mortal, coma esse rolo Depois, vá e fale ao povo de Israel Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer E disse Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando Enche o seu estômago com ele Eu comi e era doce como mel Então Deus disse Homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil Mas aos israelitas Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis Que você não pudesse entender Elas dariam atenção a você Porém o povo de Israel não vai lhe dar atenção Pois eles não querem ouvir o que eu digo Todos eles são teimosos e rebeldes Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles Farei com que você fique tão forte como uma rocha E tão duro como um diamante Por isso, não tenha medo Nem se assuste com esses rebeldes E Deus continuou Homem mortal Preste bem atenção E lembre tudo o que lhe estou dizendo Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro Diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo Tanto se lhe derem atenção como se não derem Então o Espírito de Deus Me levou para o alto E ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão A voz gritava Louvem nos altos céus a glória do Senhor Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar E também o barulho das rodas Que era tão forte como o de um trovão Aí o poder do Senhor me dominou E o seu espírito me levou dali Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura Então fui até o Abib Na beira do rio Kebar Onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros E fiquei ali sete dias Espantado com o que tinha visto e ouvido Depois desses sete dias O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal Eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel Você entregará a eles os avisos que eu lhe der Se eu anunciar que um homem mau vai morrer E você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal E assim salve a sua vida Ele morrerá como pecador E você será o responsável pela morte dele Se você avisar um homem mau E ele não deixar de pecar Ele morrerá ainda pecador Mas você não morrerá Se um homem direito começar a fazer o mal E eu o puser em uma situação perigosa Ele morrerá se você não o avisar Ele morrerá por causa dos pecados dele E eu não lembrarei do bem que ele fez E você será responsável pela morte dele Se você avisar um homem direito para que não pegue E se ele der atenção a você E não pecar Então ele ficará vivo E você também não morrerá Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus E ouvi ele dizer o seguinte Levante-se e vá até o vale Que eu falarei com você ali Então fui até o vale E lá vi a glória do Senhor Como já havia visto na beira do rio Kepar Eu caí com o rosto no chão Mas o Espírito de Deus entrou em mim E me pôs de pé E Deus me disse Vá para casa E feche-se dentro dela Você, homem mortal Vai ser amarrado com cordas E não poderá sair Vou paralisar a sua língua E você não poderá avisar essa gente rebelde Depois, quando eu falar de novo com você E lhe devolver a fala Você dirá a esse povo O que eu, o Senhor Deus, disser Alguns deles vão ouvir Mas outros não Porque são um povo rebelde O que eu, o Senhor Deus, disser 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 Tchau, tchau.